Olá, aqui é a Joia Estante Argonal e hoje nós vamos falar sobre A Visita à Cruel do Tempo. Bem, eu acho que eu não poderia começar a resenhar aqui no canal de uma maneira tão mais complicada como a que eu escolhi. Eu cheguei a essa leitura através do Bolacha Book Challenge e na votação escolheram para mim A Visita à Cruel do Tempo. No começo eu fiquei meio assim, receosa, porque é um livro que está bem afastado da minha zona de conforto, mas como eu me propus para o desafio, eu resolvi abraçar a causa e hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu achei e tudo o que eu absorvi sobre esse livro. A Visita à Cruel do Tempo é um livro que foi lançado em 2012 para a leitura intrínseca e o que eu posso dizer é que é muito difícil falar sobre ele. Esse é um livro que se eu fosse fazer uma resenha inscrita no blog, ele ficaria muito tempo na minha mesa até que eu pudesse amadurecer essa leitura, porque eu pudesse passar o melhor da minha escrita, mas como não é o caso agora, eu vou tentar falar para vocês tudo o que eu achei e de que maneira essa leitura me afetou. O livro tem 13 capítulos e eu interpretei como cada capítulo como um conto, porque assim, o livro não é linear, então cada capítulo ele vai falar sobre um personagem diferente, uma época diferente, mas isso eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Nesses capítulos, então, a gente vai ter fragmentos de cada personagem que vão aparecer durante essa trama e aos poucos a gente vai montando a vida desses personagens e a maneira que o tempo interferiu na vida deles. A autora, ela cria um grande quebra-cabeça e de alguma maneira essas histórias, esses capítulos, eles vão se entrelaçar entre si, mas não necessariamente como uma história só. Esses capítulos, esses personagens vão ter duas coisas em comum. A primeira é que a trama, ela vai se desenvolver em cima da indústria musical, onde cada um desses personagens, eles estão interligados a esse meio musical de alguma maneira. E a segunda, como o título diz, é a passagem do tempo. Mesmo não tendo personagens propriamente estabelecidos, eu vejo dois personagens como os principais e responsáveis pelo desenrolar dessa trama. Um deles é a Sasha, e a Sasha é uma cleptomaníaca. E no capítulo dela, a gente vai ver a maneira como ela lida com isso, a maneira como ela se sente quando sente essa necessidade, esse desejo de roubar. A gente vai ver como ela lida com isso nos dias atuais, e como ela já lidou com isso no passado, quando ela não tinha nenhum tipo de ajuda. Ao decorrer do capítulo dela, a gente vai saber que ela é uma assistente de um produtor musical muito conhecido, que se chama o Benny Salazar. No segundo capítulo, a gente vai conhecer o Benny, então. A gente vai conhecer um pouco da relação familiar dele com o filho, com a esposa, mas principalmente a gente vai conhecer como ele virou um produtor musical, como ele descobriu uma banda de punk muito conhecida. E já no terceiro capítulo, a gente vai ver um Benny bem mais jovem, quando estava iniciando no mundo da música, quando ele ainda pensava, ele mesmo tem uma banda. Ele está no ensino médio, e nesse capítulo, não propriamente ele é o protagonista, ele já é um personagem secundário, mas a gente vai ter aí um outro fragmento da vida dele para completar o que a gente já sabe sobre o Benny. Nesse terceiro capítulo, então, a gente vai descobrir outros jovens que eram colegas dele, e a partir daí a gente vai ser introduzido a outros personagens da história. Durante a leitura, conforme a gente vai lendo os capítulos, a gente vai percebendo que a autora, a Jennifer Egan, ela usou muitas ferramentas para conseguir contar essa história. Ela narra a história tanto em primeira, segunda e terceira pessoa, e a gente vai ter também um capítulo inteiro, onde a gente vai ver, através dos olhos de uma criança, como que é o ambiente familiar dela através de slides de PowerPoint. Ela tem uma mania de montar slides, e ela vai contar todo um capítulo assim. Então é um capítulo bastante ilustrativo, mas em nenhum momento ele fica para trás dos outros capítulos, a gente entende perfeitamente, e com certeza isso é um ponto alto no livro. Como mais ou menos deu para entender, além de focar em diferentes personagens os capítulos, os capítulos também vão focar em diferentes épocas. Então a gente vai fazer uma viagem, a gente vai ir do presente para o passado, do passado para o futuro próximo, e assim a gente vai conhecendo várias etapas da vida desses personagens. E é dessa maneira que a gente vai ver que não tem muito uma lógica linear na história. A gente está prestes a ver um acontecimento em clímacos no livro, e daí no próximo capítulo a gente é já apresentado a outro personagem, a uma outra época, então aquilo que a gente leu antes fica um pouco de stand-by, e a gente só vai ver isso um pouco mais lá para frente. Assim, A Visita ao Fural do Tempo é um livro complexo, é um livro que requer um pouco mais de interpretação, e ele me lembrou muito um livro que está um pouco mais saipado, que é o Circo Mecânico, que eu já falei aqui no canal, mas não é uma resenha, eu só falei por cima dele. O Circo Mecânico tem esse tipo de narrativa de primeira, segunda e terceira pessoa, ele também viaja entre o tempo, ele vai para o presente, para o passado. Assim como foi em Circo Mecânico, pela narrativa demonstra tantas facetas, quantos, tantos modos de ser contado essas histórias, eu demorei um pouco mais para engrenar na leitura. Ela começou um pouco arrastada, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu achei que não ia dar tempo, mas depois que tu te adapta à narrativa, e depois que tu engrena na leitura, tu não quer mais parar, tu quer entender o que vai acontecer. Depois que a gente entende como é que é a lógica dessa narrativa, a gente entende como é que é inteligente a construção desse livro, como é que a autora teve todo um cuidado em construir esse livro, e com certeza é esse o diferencial desse livro, é justamente a construção e a narrativa e a forma que ele é contado. De modo geral, o livro não vai te contar algo surpreendente, algo extraordinário. Tem muitos livros aí que vão te contar a mesma coisa, que vão fazer com que a gente reflita sobre o que a gente fez da nossa vida até esse ponto, o que a gente fez no passado que nos levou até aqui, e o que a gente planeja para o nosso futuro. Muitos outros livros já fazem essa reflexão, e com certeza, eu tenho certeza absoluta que você já leu alguma coisa assim. Mas como eu falei aqui, o que enriquece essa leitura, o que faz com que esse livro seja uma experiência literária sem igual, é justamente a narrativa da autora. É a maneira como ela encontrou de contar essas histórias, e a maneira como ela torna isso tudo tão real, tudo tão próximo da gente, tudo tão próximo da nossa vida e do nosso cotidiano. Então, A Visita à Cora do Tempo é um livro bom, é um livro brilhante, é um livro bem estruturado, é um livro que vai te levar à reflexão, que vai te mostrar tantas formas de tu absorver essa história, de acordo com qualquer tipo de leitor, o leitor pode absorver de tantas maneiras, de tantas camadas, por tantas camadas que tem essa história, e que são histórias simples, mas verdadeiras. E eu acho que é isso, eu acho que vai muito do leitor que vai ler esse livro, vai muito também da época que tu lê esse livro, eu acho que de repente, se tu tá numa bege, não é muito bom, não é muito recomendado tu ler esse livro no momento, é um livro que também se tá numa ressaca, também é muito bom, mas com certeza uma experiência literária, que eu acho que todo leitor, toda pessoa que ama literatura, deveria ter. Como eu falei pra vocês, essa é a minha primeira resenha, é um livro difícil, então me perdoem se eu tô fazendo tudo errado, se não deu pra entender nada, mas realmente o livro é complicado, não me joguem pedras, por favor. Então me digam se você já leu esse livro, o que vocês acharam, o que vocês absorveram, se eu preciso ler outros livros da autora, se os outros livros dela são tão bons quanto este, me digam o que eu possa melhorar, o que que tá bom, o que que tá ruim, e não deixem de curtir o vídeo, pra me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!